o outro baixo é bem agradecer a massas malik e aos sacerdotes do tempo de quem bora sete reinos pela atenção o cuidado na vida espiritual é o mestre dele está longo em esse vídeo a outra pessoa séria não brinca com a quimbanda não brinca com o eixo eixo não brinca através dele ele tem passado o ensinamento para a gente fez quando tem mostrado que eixo não brinca negócio de brincadeira eu sou muito grato pelo tempo é de que manda sete reinos eu sou grato muito eixo o outro presente e está fazendo parte da minha vida os meus caminhos estão se endireitando se alinhando eu sou muito grato bastante e nem um só passar esse pequeno agradecimento ao mestre a eixo e agradecer ao terreiro ao templo ao sacerdote sacerdotisa também tá ali próximo dele sempre e aí entendeu são atenciosos eu vou estar me direcionando o caminho que eu tenho que seguir sem marmotagem sem brincadeira sem mentira sem disse que me disse e salve a força dos nossos ancestrais e salve o diabo e nada mais